Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para falar da canela de velho. Canela de velho é uma planta proveniente do Nordeste Brasileiro. Ela tem esse nome, ela foi nomeada com esse nome na Bahia, mas na realidade o nome científico dela é Bicona albicans. Ela é anti-inflamatória, ela é analgésica, ela é antioxidante, previne o envelhecimento. Ela é antimicrobiana, excelente para problemas de pele. Ela é hepatoprotetora, ou seja, ela protege as células do fígado. Ela é antitumoral também. E ela é um tônico digestivo. Então, assim, ela é um tratamento natural para artrite, artrose, dores musculares. Mas quem é a pessoa que tem dores musculares? É uma pessoa que guarda ressentimento. Quem é a pessoa que desenvolve artrite, artrose? São pessoas inflexíveis, são pessoas ressentidas, são pessoas magoadas. Aí, essa inflexibilidade vai causando um enrijecimento das juntas, dos locais responsáveis pela flexibilidade do corpo e a pessoa endurece, a pessoa adoece. Então, as dores musculares estão muito relacionadas a um empobrecimento do auto-reconhecimento. É quando o seu auto-reconhecimento de si mesmo está empobrecido. Mas por que que fica empobrecido? Porque você cobra. Eu deveria ter feito, eu não consegui, eu tentei, eu me empenhei, não deu certo. E assim, e fica naquela coisa ressentida, pesada, dura, que endurece, que enrijece. E uma inflexibilidade, uma dificuldade de ver as coisas por um outro ângulo, uma inflexibilidade, uma dificuldade de compreender que na época era o que você conseguia fazer e que agora você deve ir mais devagar, você deve fazer as coisas com uma outra ótica, com uma outra visão. Então, essa pomada que eu desenvolvi... Essa pomada que eu desenvolvi tem o unguento e tem o chá. O chás que eu vou ensinar vocês a usarem. Essa pomada que eu desenvolvi é para as pessoas que estão no ressentimento. Ela vai trabalhar tanto a questão da dor propriamente dita e do enrijecimento propriamente dito, como também a sutileza energética da formação da mágoa, da formação da inflexibilidade, da formação do enrijecimento mecânico, mental, que provoca esse tipo de sintoma físico. Porque não é só tratar o corpo. Você tem que tratar o corpo e você tem que tratar os órgãos relacionados àqueles pontos energéticos que colaboram para a formação dessa doença. Que adoecem com a sua dificuldade mental de elaborar as coisas de uma forma diferente. Não estou deixando de lado a questão da hereditariedade, não estou deixando de lado a questão da idade e também o sedentarismo. Tem pessoas que são muito sedentárias, tem pessoas que não se alimentam bem e é claro que adoecem em função disso. Então, não estou dizendo que todas as pessoas que têm artrite, que têm artrose, que têm dores musculares, são pessoas ressentidas, são pessoas magoadas. Eu estou dizendo que a nível metafísico, o que contribui para essa doença é o ressentimento. É aquela coisa, eu deveria ter feito diferente. É autocomiseração, é ficar cobrando coisas de você que você não pode modificar mais porque elas já aconteceram. E você gostaria que tivesse sido diferente. Então, existe um leque muito grande de coisas que podem ter contribuído para o desenvolvimento desses sintomas. Mas os sintomas estão aí agora e você tem que lidar com eles. Então, essa pomada aqui, ela é anti-inflamatória. Ela reduz a capacidade do cérebro de perceber a dor. Ela inibe a autoconcentração de glicose, no caso da diabetes. E ela atua contra doenças estomacais, intestino, diarreia, gastrite. Porque ela tem propriedades terapêuticas que ela tonifica o estômago. E todos os órgãos relacionados a ele. A pomada canela de velho, ela age diretamente na corrente sanguínea. Então, assim, ela tem uma ação anti-inflamatória que ela desincha facilmente. Então, eu mando o chá no kit, né? No kit pra dor muscular, tem o chá. Deixa eu botar aqui. Aqui, o chá. Tem o chás, né? Tem o chás. Mas, dentro desse kit pra dor, eu também peço que você faça com pressas. Então, eu mando um pouquinho separado, pra você poder esquentar com a água, colocar um paninho e aplicar no local da dor. Porque aí, ela age diretamente na corrente sanguínea. Além de você tomar o chá uma vez por dia, no início, durante 15 dias, é uma vez por dia, em jejum. Então, pega uma colherzinha pequena de chá, coloca num copo, numa xícara grande de água quente, ou então, ferve tudo junto. E depois toma sem açúcar, tá bom? Aí, faz 15 dias. Se sentiu bem, não teve nenhum sintoma contrário à ingestão do chá, aí a gente faz direto 30 dias. Porque precisa de pelo menos 30 dias pra você poder melhorar. E é claro, aplica a pomada no local e nos órgãos relacionados àquele local. Então, vai uma pomada de canela de velho, mais uma pomada pro chakra, pro centro energético do local. Vamos supor que você tenha problemas nas pernas, nos joelhos. Então, nós vamos trabalhar o chakra da base. Então, vai essa pomada e vai essa aqui também. Cardíaco não é? Básico. E vai essa aqui, só que é grande. O chakra básico. Porque aí você trabalha a energia, todos os órgãos daquele local, e trabalha também a dificuldade, a dor, a cronificação dos ossos, das articulações, etc. Compreenderam como é que funciona? Então, além da canela de velho, essa maravilhosa planta nordestina, eu colaborei no potencial de cura dessa pomada com sucupira, com a erva sucupira, a planta sucupira, que ela é anti-inflamatória, ela é analgésica e anti-tumoral. Então, assim, ela age contra a formação de tumores do corpo. E, assim, essa pomada canela de velho, ela age muito na questão do anti-envelhecimento. Então, assim, ela colabora... Está aqui o nome. Ela colabora porque ela é antioxidante. Então, ela previne o envelhecimento da pele. E é muito importante prevenir o envelhecimento para que a dor não aumente. Não é só a questão física, né, da beleza, mas é a questão da saúde. Da integridade da tua saúde, para que você não sofra mais, não sinta mais dor. As perguntas vocês podem colocar aqui, eu já respondo. E, além de ter colocado essa erva, essa planta medicinal, que é a sucupira, eu coloquei também óleo de copaíba. O óleo de copaíba, ele é abençoado. Ele tem uma incrível capacidade de cura, principalmente no combate à formação de células cancerosas. Então, assim, a canela de velho já é antitumoral. E o óleo de copaíba, ele tem uma incrível capacidade de cura, inclusive na prevenção da formação de células cancerosas. São células apodrecidas, células desvitalizadas, células desorganizadas, células que desistiram de viver. E agem nas dores musculares, na circulação e no sistema nervoso. Para as pessoas que têm problemas circulatórios crônicos, eu tenho um guento de alecrim. Que você passa por toda a perna, você passa por todo o braço. Aí você dorme com aquilo. Eu até peço para forrar com um lençol mais antigo, porque vai ficar todo engordurado. Mas é importante dormir com esse um guento. No local onde você sente dor. E essa pomada de canela de velho, ela vem acompanhada do um guento dela. Eu não tenho aqui, para mostrar para vocês, mas ela vem acompanhada do um guento dela. Que é uma massa, que é uma massa cheia da própria planta. Deixa eu ver, eu acho que ontem eu mostrei um guento aqui para vocês. Não sei se ainda está aqui. Isso, aqui. Esse aqui não é o de canela de velho. Esse aqui é um guento para pele e para o coração. Esse aqui a pessoa tira, a pessoa esquenta a colherzinha no fogo e passa aquela coisinha quente aqui e coloca um... Cabeça. Uma gase por cima, um paninho quentinho por cima. Compreenderam? Dessa forma, o que você faz? Você vai agir na causa da dor. Você vai tratar os sintomas físicos da dor. Mas, principalmente, com essa minha linha de fitoterápicos, você vai tratar a causa energética da dor. A causa emocional da dor. Junto com o chá, eu sempre mando um floral. Porque eu vou conversar com você. Você vai entrar em contato pelo 11 9-8237-9198 Anota 11 9-8237-9198 Você vai entrar em contato por esse telefone. Você vai me mandar um WhatsApp. Estou aguardando as perguntas de vocês sobre a canela de velho. E nós vamos... Aí eu vou te perguntar o que está acontecendo. Eu te telefono. Vou te perguntar o que está acontecendo. Isso eu não cobro. Você vai me falar, eu tenho uma dor assim, assim. O meu sintoma é esse. Eu vou pedir a sua data de nascimento. Você pode fazer isso agora aqui. Vou pedir a sua data de nascimento. E vou pedir pra você... Me dar seu nome completo. Com a sua data... Oi, gente. Bem-vindos. Bem-vindos. Com a sua data de nascimento e com seu nome completo... Oi, Valkyria, Vera, Cris... Beijos. Bem-vindas. Bem-vindas. Eu vou pedir a sua data de nascimento e seu nome completo. E vou ver o que está acontecendo com você. Vou ver o que está acontecendo na sua energia. Porque essa coisa da dor, ela precisa ser muito bem investigada. Por quê? Porque é uma coisa que, às vezes, aconteceu há 10 anos atrás, você não se lembra. Mas o corpo armazenou. O corpo guarda. Um minutinho. O corpo guarda. O corpo guarda aquilo. E vai escurecendo. Desculpe. O corpo guarda aquilo e vai escurecendo. Vai escurecendo. Vai endurecendo. Vai se cronificando. Vai enrijecendo. Olha. Olha. Fica assim. O que é que tem aqui? Tem ressentimento. Aqui tem mágoa. Aqui tem dor. Aqui tem ódio. Aqui tem desilusão. Aqui tem amor desfeito. Aqui tem mágoa com mãe, com pai. Aqui tem problemas de vidas passadas. Problemas físicos que você não resolveu em outras vidas. Você veio resolver aqui. Aqui tem ligações do baixo astral. Aqui tem chips. Aqui pode ter muita coisa. Para dissolver isso, você precisa primeiro trabalhar a parte energética da questão. A origem da formação disso. Aonde começou isso? Aonde começou essa dor? Para que você possa compreendê-la. Se conscientizar dela. Se conscientizar dela. E a partir dessa consciência, você começar a dissolvê-la. E esse trabalho, meu amor, é todo seu. Eu só auxilio. Você criou isso a partir de dificuldades que você viveu. Eu sinto muito por todas elas. Olha o enrijecimento. Olha. Olha como é que o órgão fica. Olha. Ele não aguentou. Foi muita pressão. Foi muita emoção. Foi muito sentimento para ele. Ele não aguentou. Agora tem que fazer isso. Tem que soltar. Por isso que eu trabalho a parte energética. E eu trabalho a parte física. Então. Dependendo de onde você desenvolveu o sintoma. Tem uma pomada. Para aquele local. No caso dos sintomas nas pernas. É o básico. Que pega a parte dos quadris. Útero. Ovário. Próstata. Enfim. Sistema urinário. Fígado. E desce para as pernas. Para os pés. Para as articulações. Aí você usa essa pomada. Nesse chakra sacral. Que é no cóccix. E passa ela toda aqui também. Embaixo do umbigo. Essa aqui. Essa aqui da canela de velho. O que você vai fazer? Você vai usar em toda a região da dor. Em todas as pernas. Em todo o braço. Nas costas. Nas homoplatas. Aqui na base da coluna. Enfim. Eu não sei. Tô de cabeça. Não sei. Aí tem o chás. Aí o unguento. É na hora de dormir. Você vai fazer a limpeza toda. Eu tô vendo esse monte de coração. Aí já vou mandar um monte de beijo pra você. Você vai fazer a limpeza toda. Você vai fazer a limpeza. Sabonete africano. Óleo de banho pra limpeza da aura. Hoje eu vou fazer mais. Acabaram. E o calmante. O bons sonhos. Aí você vai limpinho pra tua cama. Troca a roupa de cama. Troca a roupa de banho. Troca a roupa de dormir. Coloca uma bacia com água, álcool, sal grosso e umas gotas de alfazema. Então uns cravos da Índia ao lado da cama onde você vai dormir. É bom ralar os cravos da Índia. Colocar umas gotas de limão. E coloca do lado da sua cama pra você dormir. Aí você coloca o unguento. O unguento você esquenta. Coloca ele dentro do magase. E coloca em cima do local que dói. E vai dormir. É claro que aí você já tomou chá de manhã em jejum. Você tá tomando o floral que eu mandei quatro vezes ao dia. Enfim. É uma caixa. É uma caixa que você vai receber pra tratar da sua dor emocional. Da sua dor de vidas passadas. Da sua dor energética. E em consequência disso, das suas dores físicas. Compreenderam? É uma caixa pra tratar a sua dor. É um momento de tratamento. Aonde você vai olhar pra isso que você fez com você. Pra esse enrijecimento que você causou. E você vai se conscientizar. Da onde ele veio. Como ele começou. E como você vai começar a dissolvê-lo agora. É uma declaração de amor. De você pra você. É uma declaração de reconhecimento da sua posse de si. E de que você é a única pessoa responsável pela sua cura. Pela sua saúde. Pelo seu bem-estar. Se você fez isso. Desculpe-se. Seja gentil e amoroso com você. E desfaça. Descubra o que está lá parado. Aí você vai entrar em contato comigo. 11-982-379198 A Maria Luisa Felicidade já me fez uma pergunta. Eu vou respondê-la. Pra vocês compreenderem como eu trabalho. Então, 11-982-379198 Vocês vão entrar em contato pelo zap. Eu ligo pra vocês. Vejo pela sua data de nascimento. Aonde começou isso. Porque isso aqui tem uma origem. Isso aqui tem um começo. Isso aqui tem uma história. Aí nós vamos trabalhar a parte energética disso. Com a pomada dos sete chakras. Pro local. É uma pomada maior que essa. É uma pomada desse tamanho. É uma pomada desse tamanho. Aí você vai passar essa pomada. No centro energético correspondente à sua dor. Ela vai começar a dissolver a energia que ficou presa lá. A energia que ficou enganchada lá. Onde é que está aquela fitinha preta? A energia que ficou enrolada lá. Já tiraram. Ela vai tirar aquilo. E você vai começar a dissolver a energia. O nome disso, meu amor, é cura. Você tem capacidade de se curar. Você tem força pra se curar. Você tem. Se você está me ouvindo, é porque você é uma pessoa forte. Se você me acompanha, é porque você é uma pessoa forte. Porque é só a verdade. Não tem enrolação. Aqui a gente não vende água benta. A gente vende remédio. E que às vezes eu tenho que fazer cinco vezes a mesma forma. Até dar certo. Por quê? É uma coisa elaborada. É uma coisa manipulada. É uma coisa estudada. Fez pós-graduação. E tem todo um processo agora com uma farmácia de manipulação. Que eu sempre estou em contato. Porque a gente sempre precisa das pessoas pra nos orientar. Às vezes eu vou em outra e vou em outra. E converso com três, quatro. Até arrumar um tônico pra um cliente meu. Umas falam que não tem. Aí eu procuro em outra e procuro em outra. Eu falo, não, mas eu tenho a intuição que essa, essa, essa erva são boas. Eu já estudei. Elas funcionam pra isso. Mas eu quero um medicamento eficaz. O que vocês têm aí? Porque às vezes eles têm recursos que eu ainda não tenho. Então é uma procura. É uma busca. Mas essa busca tem que ser interna. Dentro de vocês também. Como eu busco melhorar sempre novos recursos, novos medicamentos, novas plantas. Outro dia eu estava estudando as plantas que os Yanomanes usam. Os índios. Lá na reserva deles. Então a gente está sempre buscando recursos novos. para adicionar, para complementar a infraestrutura que a gente já tem. Para poder trazer para vocês ferramentas de cura. Que são os medicamentos citoterápicos. Mas tudo isso através da sua consciência. Tudo isso através do seu despertar. Tudo isso através do seu despertar. Você tem que abrir isso aqui. O nome disso aqui. O nome disso aqui é consciência. Enquanto está fechado, você não tem consciência. Agora eu estou falando com você, está fazendo assim, olha. Está abrindo. Está abrindo. E quando abre aqui, abre aqui. Assarei. Não, assarou. Você mudou o seu nível de consciência. Olha o que você fez. Tanto lá na cabeça, como aqui na sua energia. Aí você tratou, ela se dissipou, e o órgão volta. Ah, eu não sou responsável mais por isso, não. Eu fiz o que eu podia com a cabeça que eu tinha na época. Olha, olha a flexibilidade. Ah, eu não vou ficar mais me culpando disso, não. Não tem mais jeito, já passou. Agora eu vou fazer diferente. Olha. Eu não vou mais me arrepender disso. Arrependimento me adoece. Eu não vou mais me ressentir disso. Eu vou me tornar uma pessoa mais flexível, mais molinha. Mais jeitosa. Mais carinhosa comigo. Eu vou me tornar uma pessoa mais carinhosa comigo. E nesse processo, você vai melhorando. E não pensa vocês que nós vamos acertar de primeira com todo mundo, não. Tem pessoas que vão me falar, olha, com isso aqui não deu certo, o que eu faço? Aí eu vou olhar, eu falo, então faz assim, faz assado. Nós vamos mudar algumas coisas. Vou te mandar outras coisas. Porque é um processo de autoconhecimento. você é um organismo completamente diferente de todos os outros. Você tem funções, você tem uma forma de reagir, você tem uma forma de lidar com o mundo completamente distinta da minha e dos outros. E isso deve ser observado, isso deve ser cuidado, e nós precisamos testar coisas junto com você para ver o que você aceita. tem pessoas mais sensíveis que as outras. Aí eu preciso identificar o que está errado, melhorar. Então, gente, é um trabalho extenso. É um trabalho grande. E que eu preciso que você faça isso com você. Essa paciência, esse cuidado, essa consciência, essa consciência de que a cura está dentro de você e que tem coisas aqui que você não sabe ainda. Que você não tem noção que elas existem. E que você precisa abrir isso. Você é que vai abrir isso. Eu vou falar isso diversas vezes hoje. Até você internalizar. Pode prestar atenção nas minhas lives. Eu repito muitas vezes as coisas. Porque a cronificação cerebral, a massificação cerebral que a gente passa numa sociedade doente e perversa como a nossa é muito grande. Então, até vocês começarem a compreender, a assimilar o que eu estou falando, demora uns 10 a 15 minutos depois da live. Nós estamos quebrando cimento aqui, conversando. E é esse cimento colocado aí pelo seu processo educacional, colocado aí, desenvolvido aí através de uma maternagem difícil. A mãe teve que trabalhar, a mãe não tinha muito tempo, a mãe estava doente, sei lá o que aconteceu. Uma maternagem difícil, uma família difícil, uma sociedade perversa. Então, a pessoa vai fechando o cérebro dela. Muitas músicas ruins, programas de televisão péssimos, informações políticas, sociais péssimas. Então, você vai ficando sobrecarregada. Vocês estão cansados. Vocês estão cansados. vocês estão cansados de sofrerem abuso político. Vocês estão cansados de sofrer pressão social. Vocês estão estenuados do trabalho que vocês fazem e das coisas que vocês precisam aguentar lá. Vocês estão cansados dos problemas familiares. e vocês não têm tempo para vocês. A minha medicação vem ajudá-los. Não resolve 100%. Eu não sou Deus. Mas você tem Deus dentro de você e você pode acionar essa força milagrosa dentro de você. E eu estou aqui para isso. Para te ajudar a despertar a divindade que você tem no seu coração, na sua alma. A Daniela Oliveira está falando que a explicação está perfeita. Que bom que eu estou sendo clara, objetiva. Estou vendo aqui seus coraçõezinhos. Daniela, obrigada. Muitos beijos no seu coração também. Vocês são muito amorosos comigo e você está sendo muito doce comigo. Eu te agradeço. Então, então, olha só. com esse cuidado com você, com essa participação, com esse contato, contato, você com a sua pele, você com os seus órgãos, você com os seus sentidos, você com os seus centros energéticos, você em contato com você, você se cura. E você não deixa apodrecer as suas células. Você não deixa enrijecer as suas juntas. Você não enrijece. não tensiona a sua musculatura até estirá-la. Você cuida com mais carinho, com mais zelo de você. E é essa consciência que você precisa desenvolver. A dor, ela pede o seguinte, mais carinho... meu cabelo, meu cabelo, ele levanta. A dor pede mais carinho e mais zelo com você. A dor pede atenção pra você. A dor pede cuidado com você. A dor fala, olha pra mim. A dor tá chamando, olha pra mim, eu tô aqui. Aí você fala, que dor no braço. Aí você fala o nome, braço. ele quer que você olhe pra ele. Dor nas costas, costas. Ela quer que você sinta ela. Dor nos quadris, o peso tá grande. Dor nas pernas, não estou aguentando. Dor nos braços, isso tá muito pesado pra mim. Divide. Divide. Dor nas pernas de dor nos braços. A pessoa precisa aprender a dividir. Mesmo que for delegar pra incompetentes. Que é 99% da população brasileira. Vide política. Então, com esse reconhecimento, com essa capacidade de você se inteirar inteirar de você, você melhora. Aí, todas as coisas que a gente faz com o estudo, com pesquisa, com o empenho e com o amor, e é claro, com a energia divina atuando nelas, porque é tudo, é tudo potencializado energeticamente aqui. Tudo, todas essas pomadas são potencializadas. Não é só uma pomadinha, não. Elas são potencializadas. potencializadas. Aí, chega até você, você está consciente, potência com potência, vibração com vibração, você melhora. Mas, precisa dessa consciência, precisa dessa internalização da autorresponsabilidade com relação a você, com relação a tudo que você é, com relação a tudo que você pode ser. e a sua potencialidade dentro desse imenso complexo energético que é você que você não conhece. Você é um MacBook. Você nem sabe mexer em você ainda. Você tem que aprender a mexer com as suas cinco forças interiores. Eu tenho uma live. Você tem que aprender a conversar com a sua alma, porque a alma diz tudo. A alma te diz a doença, a alma te diz o remédio, a alma te diz quem você deve procurar pra se curar. A alma te diz o ritual que você deve fazer. A alma diz tudo. É seu GPS. Mas você não conversa com ela porque você não aprendeu a ficar quietinho com você. Fora todas as outras coisas que eu estou ensinando aqui, essa live hoje, ela veio assim. Eu vou falar sobre a canela de velho e agora, de vez em quando, eu vou entrar aqui no Face. Vocês ficam me acompanhando na página nova e na página antiga. Eu vou entrar com os produtos. Porque não dá tempo de falar nas lives. Então, cada hora eu vou entrar aqui falando de um produto diferente. Para melhor servi-los, para melhor atendê-los. Bom, vamos ver as perguntas. Ah, entrem na minha página do, nova página do Facebook. Dá uma curtida, Alapatia? Dá? Síria Maria Mohamed, consultora de soluções. As pessoas que puderem compartilhar, eu agradeço. Tem gente nova já chegando. Gente, eu agradeço muito vocês. Eu agradeço o universo. Gente falando, olha, minha amiga compartilhou, eu não te conhecia. Tem pessoas até que me ligam para saber dos produtos. Eu agradeço a colaboração de vocês. Os compartilhamentos que vocês têm feito, têm me ajudado sobremaneira e têm fortalecido o nosso trabalho aqui juntos. Viu? e se inscreva-se no nosso canal do YouTube porque a live de ontem e essa live de hoje já vai para lá. Amanhã eu tenho mais tempo, aí eu vou colocar as duas lives lá. Talvez amanhã eu entre novamente falando de um outro produto. E é muito importante esse compartilhar com vocês. Eu estou achando magnífico porque quando a gente sente a reciprocidade, essa alegria levanta o astral da gente e a gente fica até com vontade de trabalhar mais. Então, vamos juntos, né? Vamos ver as perguntas? Se abrir para o novo, sair da zona de conforto. Maria Luísa Felicidade está falando assim. Eu fico com dor no cotovelo ao limpar a minha casa. Essa pomada de canela de velho é legal, ela é anti-inflamatória, ela é analgésica, ela atua em toda a sua musculatura. Mas assim, você deve estar fazendo algum movimento que o seu braço não está aguentando. Como você está a nível de vitaminas? Como você está a nível de exercícios físicos? Porque a canela de velho, ela vai te ajudar e eu vou te dar o chá também. Porque provavelmente você está com inflamação nas juntas. Então assim, você vai tomar o chá, você vai usar a canela de velho. Como está nessa região aqui, você vai usar essa pomada aqui. para essa região laríngea que cuida da sua tireoide e das suas paratireoides. De todos os órgãos relacionados aqui, os braços e as mãos. Tá bom? Esse segmento aqui. Então, com esse kit você melhora sim. Você melhora sim. Mas cuidado com os movimentos, atente para os movimentos. Tem tantos recursos agora para você utilizar. Tem tantas ferramentas, rodinhos, uma série de coisas para você limpar a casa sem fazer um movimento tão agressivo para o seu corpo. Eu não sei a sua idade, mas você já tem que tomar cuidado com a questão endócrina. Se você tiver mais que 40, a gente tem que ver a questão endócrina aí também. Tá bom? Então, um grande beijo. Entre em contato no 98237-9198. Tem mais perguntas? O que é bom tem que ser divulgado, com certeza. Tá bom. O chá, a gente recomenda que você use uma colherzinha de sopa e meio litro de água. Meio litro de água. Uns dois copos de água. Você faça um chá de manhã. Você toma esse chá e depois de uns 15 minutos você pode tomar o seu café da manhã. Tem pessoas que falam para usar esse chá depois de você tomar o café. Mas eu não recomendo, não. Eu fui ler o artigo de alguns médicos e eles recomendam em jejum e era o que eu já tinha intuído. Tem mais alguma pergunta, gente? Qual o tipo de dor que você tem? Hein? Oi, Rita. Boa tarde. Maria Luísa Felicidade. Grata pela sua atenção. Vou entrar em contato. A gente tem uma noção que a dor é uma coisa que está fora da gente. Mas não é. A dor, ela está inteiramente, diretamente ligada às nossas emoções. E a tudo que a gente vive. A dor é uma caixinha que chegou no limite dela e ela começa a soltar o conteúdo dela de uma forma desesperada, de uma forma aguda. Então, às vezes, ela começa até mais branda, mas se você começar a ignorar os apelos do seu corpo, se você começar a ignorar o que a sua sensibilidade pede, se você começar a ignorar tudo aquilo que é importante para o seu metabolismo tudo, o que acontece? Você desenvolve dores crônicas e você começa a viver em função da dor. Você começa a viver em função da dor. A Valkyria está me perguntando como cuidar da hernia de disco. hernia de disco são ossinhos que a gente tem na coluna e que desenvolvem um tipo de cronificação. Eu gosto muito de trabalhar com o colágeno via oral, o colágeno de boi via oral e pomadas e unguentos que ajudam a refazer toda essa situação de enrijecimento. Tem pessoas que perdem até aquela gelatina entre os ossos que dão a elasticidade e que acaba provocando a dor. Então, eu não sei em que nível está a sua hernia de disco, mas é assim, é um medicamento via oral e medicamento tópico, ou seja, você vai ter que colocar um guento aí, você vai ter que, não sei qual é a região do seu corpo. Valkyria, você pode entrar em contato aqui comigo agora, para você me falar um pouco mais dessa hernia de disco? Qual é o local que você desenvolveu isso? É só num local ou é uma coisa que já está generalizada? Me explica melhor isso aí. Deixa eu ver o que eu acho aqui também. Você está aí? Vamos ver o que ela fala aqui. Sim, para pessoas que têm pino, para pessoas que têm placa, essa pomada ajuda bastante. Ela ajuda bastante. Valquíria, eu preciso de que você fale comigo. Marilene de Matias, sintomas de ansiedade, garganta parece que está fechada, cabeça, a Rita operou agora, operou terça agora, Marilene Matias, sintomas de ansiedade, garganta parece que está fechada, cabeça super quente, meu corpo parece que está com febre. Febre são sentimentos que a gente deixou, já vou responder da Erna de Disco, febre são sentimentos que a gente deixou guardados dentro da gente. Então, eles estão querendo sair e eles esquentam. Fora isso, pode ser infecção, pode ser uma série de outras coisas também que o teu organismo está lutando contra e dá o sintoma da febre. Então, garganta fechada é esse chakra aqui, é o chakra laríngeo. Então, tem que usar alguma pomada para o chakra laríngeo, trabalhar as glândulas e todos esses órgãos relacionados aqui ao chakra laríngeo para poder desbloquear, para poder soltar a energia e o sentimento que está preso aí e para você poder funcionar melhor. Ah, tá bom, é também dorsal. Então, geralmente fica mais um local, mais no outro. Então, assim, essa profusão dorsal também, o que que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar toda essa região, todos os órgãos, não só a coluna, mas todos os órgãos, todo esse segmento relacionado a essa área em que você desenvolveu esse sintoma. Então, precisa de uma pomada para essa região, precisa de um guento para a canela de velho, você vai tomar o chá, você vai conversar comigo, eu tenho que ver o que que foi a nível emocional que fez com que você desenvolvesse essa hérnia de disco, esse enrijecimento, né? Essa dor agora, nessa contração, né? Esse enrijecimento. E também o floral para dissolver essa emoção e vamos trabalhar com tudo que a gente pode, porque isso é uma dor lascada, uma dor muito forte, com compressas. Compreendeu? Compreendeu, Valkyria? Ah, não é você a sua filha de 20 anos, nossa, mas ela está muito nova, ela está muito nova para o enrijecimento desse. Bom, você entra em contato comigo, vamos cuidar para ir, porque isso, 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 isso vai se cronificando, isso vai piorando, você sabe disso, né? Isso também pode ter componentes hereditários, genéticos, aí a gente tem que analisar, tá bom? A Rita está falando que ela operou terça agora, ela falou que está com pinos, parafusos e placas pelo corpo, não falou a região, mas então é isso, Rita, dependendo da região que você operou, parece que isso é coisa de coluna, não sei, vamos ver, dependendo da região que você operou, a gente vai ter que cuidar de todo centro energético, como ali da filha da Valkyria, Região dorsal, toda a região, todos os órgãos, enfim, glândulas, tudo que está relacionado àquele centro energético, precisa ser tratado também, como a origem disso, então assim, se você está com pinos, se você está com parafusos, é porque você não aguentou o tranco, se você não aguentou o tranco, pode ser uma desvitalização, uma coisa genética, hereditária, que você já traz, né, de desconforto, de empobrecimento do tônus, como também alguma coisa que foi ocasionada nessa vida, em função dos problemas que você passou, de qualquer forma, são coisas que a gente tem que conversar, vocês precisam entrar em contato, porque para cada pessoa é um kit diferente, para cada pessoa é uma abordagem diferente, então nesse caso aí dos pinos, eu vou ter que estudar melhor como que nós vamos tratar, eu já estudei a canela de velho, ela funciona muito bem com pessoas com pinos e placas, e vou ver essa região aí, onde está se desenvolvendo essa hernia de disco, eu quero saber em que nível que está essa hernia de disco, né, e o grau, o grau de, de, como se diz, de contração entre uma, uma, uma vértebra e outra, entre um ossinho e outro, a gente vai ter que estudar isso e ver como é que a gente pode solucionar. Ah, no tornozelo, então é na região sacral, é na região básica, tá bom, fica mais fácil de trabalhar aí, viu Rita? Fica mais fácil de trabalhar aí do que na coluna. Então dá sim, dá inclusive para colocar um guento, enfaixar, ficar o dia inteiro com ele, tem muitas coisas que a gente pode fazer aí. 49 anos, você já vai ter que ver a questão da, da, do sistema, do sistema hormonal, tá? Aí a gente já vai ter que fazer alguma coisa para você tomar a nível de hormônios também, porque afeta. Mais alguma pergunta, gente? É interessante que as coisas vão surgindo, a gente vai estudando e a gente vai compreendendo como tudo está ligado, como tudo está relacionado, não é? Não é? Não é? Não é? A Rita está falando que foi um tombo. Então agora você vai ter que conversar muito com toda essa região básica, porque os nossos chakras, os nossos centros energéticos, eles ouvem o que a gente fala. E você está tomando algum tipo de medicamento para ajudar o refazimento desse trauma no tornozelo. Eu gosto muito de colágeno de boi. Quando já entra na menopausa, os hormônios já diminuem e você já precisa de verificar isso com o homeopata, viu? Bom, gente, eu acredito que por hoje a nossa aula sobre a canela de velho tenha sido produtiva. Eu acredito que as pessoas que realmente precisem vão entrar em contato e eu me coloco à disposição de todos vocês sempre atentando para duas coisas principais. A questão da consciência, a questão da consciência, da onde isso veio, como isso começou, quando eu comecei esse processo, falar com as suas cinco forças interiores, força do centro, força do centro, força sensória, força do ambiente, força da proteção e força da saúde, falar com essas cinco forças, entrar em contato com a sua alma, entrar em contato com a sua alma, fazer contato com a sua alma e perguntar o que aconteceu e conversar, trabalhar, cuidar, higienizar os seus centros energéticos, investir em você de uma forma diferente. Eu tenho certeza que vocês assimilaram os nossos conhecimentos, vou estudar mais sobre a hernia de disco, quero conversar com a mãe dessa menina de 20 anos, vou estudar o caso dela, porque isso eu não conheço bem, a pessoa que está com pinos no tornozeu, nós vamos conversar também e nós vamos ver um tratamento direcionado para isso, estudando, pesquisando, aprendendo cada vez mais. Eu aprendo muito com vocês e nós vamos evoluindo. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser, ele quer. Tchau! Tchau!